O Benfica regressou ontem às vitórias no campeonato e temos muita coisa para falar, não só sobre estreias, mas também foram reveladas as primeiras imagens daquela que poderá ser a camisola do Benfica para a próxima temporada. Há também muitas novidades sobre o mercado e também as modalidades, portanto, fique atento. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da Equipe Granada. Começando então aqui o vídeo de hoje com a vitória de ontem do Benfica sob o Morense por 3-0, em jogo da 29ª jornada do campeonato português, numa noite em que Roger Schmidt promoveu uma autêntica revolução no 11, já a pensar na eliminatória europeia frente ao Marseille, que se encontra à meio, temos uma vantagem de 2-1. Orkhan Koukšu aos 18 minutos, Tomás Aruz aos 45 mais 1 e Rolajzer aos 78 foram os marcadores de serviço na luz e confirmaram o regresso do Benfica aos triunfos no campeonato. Os encarnados aproveitaram o novo deslize do Porto para se estenciarem no 2º lugar, existindo agora um fosso de 12 pontos a faltar 5 jornadas para o fim do campeonato. As águias estão a 4 pontos do Sporting, embora os Leões tenham menos um jogo, jogam nesta terça-feira, ou seja, amanhã, contra o Famalicão na partida em atraso da 20ª ronda. Num jogo em que Roger Schmidt apostou num 11 alternativo, com a aposta de várias segundas linhas, houve várias treias, Tomás Aruz tirou-se a marcar pela equipa principal do Benfica, tal como Benjamin Rolajzer, o argentino finalmente teve uma verdadeira oportunidade e entrou muito bem. Destaque também para a estrela oficial, Diogo Spencer, na equipa A. O jovem lateral de 19 anos foi lançado pelo técnico alemão aos 89 minutos. Obrigado, Benfica, escreveu em publicação partilhada no Instagram, acrescentando nas stories. Obrigado, Deus, um sonho, escreveu o jovem jogador com contato com o Benfica até 2028. Diogo Spencer já tinha estado na lista de convocados noutras ocasiões, mas só ontem fez a sua estrela oficial. Esta temporada já passou pela equipa B, pelo Sub-23 e pelo Sub-19, num total de 31 jogos. Pelo Benfica B, Diogo Spencer conta com 13 jogos e um gol marcado. O jovem lateral tem muito potencial. Vamos ver como é que ele vai evoluir nos próximos meses. Tem sido um dos jogadores em grande destaque no Brasileirão nos últimos tempos. Paulinho, do Atlético Mineiro, está a ser apontado ao Benfica pela imprensa brasileira. Fala-se que as águias são dispostas a fazer uma proposta na casa dos 20 milhões de euros pelo jogador do Galo. Valores que agradam aos dirigentes brasileiros. Paulinho pode jogar nas três posições do tridente ofensivo, mas joga preferencialmente no lado esquerdo. No Brasil, a temporada começou recentemente e Paulinho já soma 14 jogos, com cinco colos e duas assistências. O atacante, 23 anos, foi o melhor marcador do Brasileirão da temporada passada e tem dado nas vistas neste regresso ao Brasil, depois de ter estado quatro épocas e meia no Leverkusen. Paulinho tem sido seguido pelo departamento de scouting das águias e é um jogador que agrada muito a estrutura benfiquista. Já terá mesmo havido conversações entre os dois clubes, mas ainda não surgiu qualquer proposta oficial. Pode haver mudanças no centro da defesa do Benfica e as águias estão atentas ao mercado. A cumprir a quarta temporada na equipa principal do Anderlec, o belga Zeno de Bast pode deixar a Bruxelas este verão. O Anderlec já se resignou com a saída do jovem atleta, com contrato até 2025. O emblema belga não tentou negociar a renovação do contrato e pretende fazer um encaixe durante este verão. E pelos vistos, vai haver um embate entre Benfica e Sporting por este defesa de 20 anos, que conta com 34 jogos pelo conjunto belga. O departamento de scouting do Benfica tem analisado este jovem central e já deu um aval positivo. Contudo, parece que as corrupções estão mais avançadas neste processo, sendo que podem fazer uma proposta de 18 milhões de euros. O objetivo das duas equipas passa por fechar a transferência ainda antes do europeu, onde a base tem fortes possibilidades de estar na prova e poder valorizar ainda mais o mercado. Poderá então haver esta batalha entre os rivais de Lisboa para garantir este jovem belga. Muita atenção a este interesse inglês. O Aston Villa, atual quarto classificado da Premier League, mantém debaixo do olho Florentino Luiz. Segundo o portal Sport Witness, depois de já ter sondado o mérito do Benfica no passado, a Sade dos Encarnados recebeu informações de que poderia entrar uma proposta a rondar os 40 milhões de euros, mas Roger Schmidt recusou perder o mérito defensivo. O clube britânico estuda a avançar de novo e com mais força no próximo verão, aumentando os valores da transferência. O médio de 24 anos tem contato com o Benfica até 2027 e uma cláusula de decisão fixada nos 120 milhões de euros. Florentino Luiz tem tido uma temporada algo atípica, começou vários jogos no banco, mas nas últimas partidas voltou a ganhar a titularidade e tem apresentado um excelente nível. O futuro de Di Maria continua muito incerto, com o Rosário Central a manter a pressão alta, tendo em vista o regresso do extremo ao clube onde se formou e continua a haver aqui uma operação de charme. Desta feita é Federico Lussenhoff, secretário desportivo, a deixar implícito que a camisola 11 está reservada para o Fidel. É um enigma, o Central está pronto para receber qualquer jogador, afirmou o dirigente em entrevista à La Capital. O secretário técnico do Rosário garantiu que o clube não desistiu de garantir a chegada do jogador do Benfica. Recordo-se que o futuro de Di Maria ficou mais imprevisível depois das ameaças à família do jogador. Na presente temporada, Di Maria, 36 anos, soma 16 golos e 11 assistências em 43 jogos disputados. O Benfica terá já feito uma proposta de inovação para o internacional argentino. Por enquanto, o experiente jogador ainda não tomou uma decisão final sobre o seu futuro pré-24-25. O portal Footy Headlines, especializado na divulgação de equipamentos esportivos, publicou aqueles que garantem serem os primeiros pormenores da camisola que o Benfica irá utilizar na próxima temporada. A confirmar-se, a camisola principal do Clube da Luz, sem surpresa alguma, vai ser vermelha, obviamente, como anda a tradição, com exceção dos pormenores brancos, nas golas e nas mangas. Já a alternativa deve voltar a pintar-se de negro, tal como aconteceu nesta época. Ainda que o design ainda seja um mistério, as águias têm contato válido com a Adidas, que será, mais uma vez, a responsável por criar esta camisola. Uma parceria que já dura há mais de três décadas, desde 83 e 84. E se quiseres conhecer um pouco mais sobre a história das camisolas do Benfica, tens o link do vídeo na descrição. Desilusou no futebol feminino, o Benfica foi derrotado pelo Sporting por 3-1, em jogo a contar para a jornada 19 do Campeonato Português. Após um remato à trave da benfiquista, Marial e duas de hoje abriram a contagem através de Brittany Rapino, com um remato certeiro aos 25 minutos. Ainda na primeira parte, Joana Martins aumentou a vantagem do Sporting ao coxete. Filipe Apatão fez mexidas ao intervalo, e o Benfica reduziu logo no arranque do segundo tempo. Após um gol anulado de Laís Araújo, a capitã Carol Costa reduziu distâncias na conversão de uma grande palidade aos 53 minutos. O gol deu um novo ano às encarnadas, e Jéssica Silva esteve à beira de um golaço aos 74. A avançada marcou um gol de chapéu, na sequência de um pontapé de canto, mas foi invalidado por um fora-de-jogo posicional bastante polêmico. Aos 73, Oliver Smith fixou o resultado final em Alcochete, e apesar desta vitória, o Sporting mantém o segundo lugar com 45 pontos, mas está agora mais perto do Benfica, que é o líder com 47. Mas bem, passando a notícias bem melhores, há mais de um troféu para o Museu Cosme da Linhão conquistado pelo Benfica, e este bastante especial. A equipa de Andeboff, Nino das Águias, confirmou o favoritismo, e venceu a Academia de São Pedro do Sul por 29-21 na final da Taça Federação de Handball, um título que alcança pela primeira vez na segunda edição da prova. Perdeu a final da época passada para a Madeira Sade. As águias chegaram ao intervalo a vencer por 15-9, e apesar de ter diminuído o ritmo nos últimos 30 minutos, confirmaram o triunfo por 8 gols de diferença. Constância Sequeira foi a melhor marcadora das águias, com 7 gols marcados, aquele que foi o milésimo título conquistado na história do Benfica. Já no basquetebol, o Benfica foi aos Açores conquistar um triunfo diante o Lusitânia por 73-113, na 20ª jornada da fase regular da Liga. As águias entraram mais fortes, e no feio do primeiro período, venceu um por 8 pontos, 22-30, mas rapidamente viram os açorianos, chegaram a empate no segundo tempo, 24-16, a sinalizar um 46-46 ao intervalo. Já na segunda parte da partida, o Benfica foi cavando distância desde cedo, e depois de um terceiro quarto confortável, 16-28, seguiu-se um derradeiro período imparável, 11-39, a culminar no 73-113 final. Destaque para Trey Durschel, 13 pontos, 5 ressaltos e 10 assistências, Makran Ben-Romdan, 14 pontos, 5 ressaltos e 3 assistências, e Terrell Carter, 15 pontos, 6 ressaltos e 1 assistência. A faltar duas jornadas para terminar a fase regular, o Benfica passa a dividir a liderança com o Porto, com os mesmos 36 pontos. Também tivemos o regresso às vitórias no Hockey Patins, depois da eliminação na Liga dos Campeões, o Benfica bateu o Ribadave por 7-3, em jogo da 23ª jornada do Campeonato Nacional, Pablo Avarés, José Miranda e Lucas Ordóñez, com dois golos cada, e Diogo Rafael fizeram os golos dos Campeões Nacionais, com Remy Hermann, Pedro Silva e Rui Silva, a marcarem para a equipa minhota. A três jornadas do fim da fase do lado do Campeonato, o Benfica mantém-se no 4º lugar, com 53 pontos, estando a 5 do líder, que é o Porto. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim deste vídeo, não te esqueças de participar, deixando na caixa de comentários a tua opinião, achas que Diogo Spencer vai ter futuro, na equipa principal das Águias, qual é que é a tua opinião sobre a possibilidade de contratar Paulinho, e achas que o Florentino Luís deve ser segurado para o ano? Estou muito curioso para saber a tua opinião. Deixa um gosto neste vídeo, e subscreve o canal, caso não tenhas feito, e deixa na caixa de comentários, hashtag, Vitória na Luz. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira, e estes foram os 5 minutos da Benfica. Saudações, benfiquistas! E se referida ao sul harOULDESH. Obrigado.